Rapaziada, o meu treinamento de pés tá com quase 45% de desconto. Essa promoção é válida somente até o dia 1º de setembro, então corre lá pra se inscrever. O link tá aqui na descrição do vídeo. Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou passar pra vocês um comando muito usado pelos pro-players e que depois de assistir esse vídeo aqui vocês vão ficar sabendo e vão começar a usar nas partidas de vocês também. Beleza rapaziada, não esquece de deixar aquele likezinho maroto pra ajudar bastante na divulgação desse vídeo aqui. É muito importante o like de vocês pra que o YouTube divulgue pra todos os inscritos aqui do canal. Bom galera, esse comando aqui é bem importante. Talvez muitos de vocês já utilizem, mas eu vou passar 3 maneiras de vocês estarem usando eles. São 3 maneiras bem importantes e que vai ajudar muito vocês. Então assiste até o final pra não perder nada, beleza? Bom rapaziada, o comando aqui do vídeo que eu tô falando é o comando manual do PES que a gente usa apertando o L2. E ele tem várias funções dentro do jogo. E atualmente os pro-players estão usando esse comando em 3 situações do jogo muito importantes. E a primeira delas que eu vou passar aqui pra vocês é na parte ofensiva de construção de jogadas. Rapaziada, vocês podem ver. Coloquei um exemplo aí pra vocês. Mas se liguem nesse passe, o passe-chave da jogada foi o passe de calcanhar que eu dei com o Abraham, jogador do Chelsea. E esse passe só é possível dar com o comando manual apertando o L2. Percebam que carregou uma barrinha laranja no pé do Abraham. E isso quer dizer que o passe foi manual, né? Apertando o L2 ativa os passes manuais. Aqui nesse caso, quando eu recebi a bola de costas com o Abraham, eu queria dar o passe de calcanhar pro jogador que tava atrás dele. E foi feito apertando o L2 mais botão de passe. L2 pra quem é do PS4 e pra quem é do Xbox seria no LT. Beleza? Então percebam. A primeira maneira de usar aí o L2 durante as construções jogadas de vocês é pra dar um passe de primeira, rapaziada. Principalmente quando vocês querem dar um passe ou no espaço vazio pro atacante de vocês ali que faz uma dupla de ataque aí. Ou até mesmo pros pontas de vocês, vocês podem escorar essa bola de primeira usando o L2. E funciona muito. Beleza, rapaziada? Então comecem a usar isso nas partidas de vocês. Recebeu a bola, procura dar o passe de primeira apertando o L2 e escorando por um jogador que esteja perto. Como eu mostrei em todos esses exemplos aí pra vocês, prestem atenção nos exemplos. E o comando, eu já falei pra vocês, L2 mais botão de passe. Geralmente de primeira dá muito certo e ajuda a confundir a marcação de vocês. Beleza? Bom, antes de falar sobre o próximo, a próxima maneira que vocês podem estar usando aí os comandos manuais. Que como eu disse é muito usado pelos proplayers. Rapaziada, quem quiser virar membro do canal e ajudar bastante o nosso canal. A partir de 2,99 vocês podem estar virando membro do canal e estar incentivando a continuidade dos vídeos. E da criação de conteúdo, seja com dicas, gameplays e tudo mais no PES 2020 e PES 2021 também. A partir de 2,99 vocês podem estar virando membro. E a partir de 7,99 pra fazer parte da família e do grupo do canal. Beleza? Bom, dando continuidade então, a segunda dica aqui pra vocês estarem usando os comandos manuais. Seria no cruzamento aí. Que nem eu tô mostrando nesse exemplo aqui da linha de fundo. É um cruzamento que eu venho aprimorando aí na minha gameplay. E funciona bastante, rapaziada. Percebam só o passe que eu dei com o Kantê. A bola saiu do goleiro adversário. E foi de encontro pro meu atacante. Uma bola que vai bem rápida e até mesmo... E muitas vezes é mais efetivo que um cruzamento em si, tá galera? Pra usar o comando aqui nessa situação do cruzamento. Eu apertei o triângulo e o comando manual. No início vocês vão ter um pouquinho de dificuldade, galera. Porque não é tão simples de acostumar com a direção. Porque é um comando que a bola vai exatamente no que a gente tá mirando com a setinha aqui, né galera? Então percebam que eu apertei o L2, mirei lá pra cima e enchi o triângulo, né? Enchi praticamente toda a barra ali pra bola sair forte pro meu atacante. E foi um passe que matou aí a minha marcação, né? Os únicos botões que eu apertei foi L2, o direcional, pra a bola chegar até o meu atacante. E o triângulo, né? É uma bola muito eficiente. Também é um comando que vocês podem usar nas construções de jogadas de vocês. Percebam aqui nesse lance que eu tô com o jogador do Arsenal aí, o Gendonzi. Se eu tivesse dado o passe, galera, no triângulo ou no X, talvez a bola poderia ter pegado no meu adversário. Que eu tava aqui fazendo a marcação, né? Porque ele ia alocar no pé do meu jogador e ficaria mais fácil pro adversário interceptar. Então percebam que eu dei o passe no espaço vazio com o X e aí meu jogador foi de encontro a bola. E é um comando que funciona bastante, beleza? Terceira e última dica que vocês podem estar usando nos comandos manuais são nessas disputas de bola aérea ou até mesmo pra afastar a bola da defesa de vocês, tá? Percebam que eu pulei com o Gendonzi e ganhei essa bola aérea aqui, né? Vocês podem perceber que a cor da barrinha que encheu é laranja, né? E geralmente quando isso acontece, quer dizer que a gente tá usando o comando manual. Se por acaso vocês assistirem alguma partida de pro players, né? Recomendo pra vocês assistirem no canal do Guerreiro Narrador, o jogo entre o Alan Leal e o Gui Fera pelo E-Brasileirão. Percebam que a barrinha enche laranja em vários momentos do jogo deles. Isso quer dizer que eles estão apertando o L2 pros comandos serem ativados comandos manuais, né? Então é um comando bem importante nessas disputas de bola aérea. É um comando também que vocês podem usar pra afastar a bola da defesa de vocês. Vocês podem usar pra tirar a bola pro lado, que eu tô mostrando nesse exemplo aqui. É um chitão bem eficiente. Ou até mesmo pra dar passes em espaço vazio pros jogadores de vocês. E pra dificultar pra marcação conseguir cortar as linhas de passe, que é o que funciona muito aí no PES, né? Cortar as linhas de passe do adversário. Com os comandos manuais é um recurso a mais que vocês vão ter nos jogos de vocês. Beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas aqui. Foram três dicas bem importantes aí. Agradeço a todos vocês que assistiram até o final. E quem puder virar membro do canal, fortalece demais o nosso trabalho. E quem quiser fazer parte do nosso grupo no canal, vocês vão ser muito bem-vindos. Tem três modalidades. É só clicar na parte de Seja Membro e dar uma olhada. Fechou, meus craques? Muito obrigado a todos vocês. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e valeu!